Olá, gente linda! Oi! Oi, tudo bom com você? Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Ruzver e você está convidada a conhecer o meu universo de arte, de vida e de espiritualidade. E a me acompanhar até o final deste vídeo, é claro que, como eu, às vezes eu esqueço de falar, mas é que, na verdade, quero deixar todo mundo muito livre, né? Vocês têm que entender assim. Esse é um canal que é o canal do sucesso. Então, se você quer prosperar na sua vida, participe do ritual. Você não paga nada, não! Você só vai assim, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, também vai me seguir nas redes sociais. E daí, se você quiser dar alguma contribuição, seja membro do canal e veja os benefícios que você vai tomar pra si. Eu sou boa na propaganda, né? Diz que não, pavê! Já debati essa questão em outros vídeos, mas o assunto voltou à tona devido aos pedidos que eu recebi. Oh, Fê! Eu posso escolher o corpo que eu vou reencarnar? Vamos lá? Lembrando a você, se você quiser fazer terapia, quer conhecer o meu processo, quer me conhecer como terapeuta, entre em contato através do e-mail fernandahusver.terapeuta.gmail.com Às vezes, quem fez essa pergunta está muito curioso pra saber se, meu, se eu colocar na minha cabeça que eu quero voltar de um jeito diferente. Hoje eu sou mulher, mas na próxima vida eu quero nascer homem e vice-versa. Será que eu posso escolher? Será que... Quais são os critérios pra que a gente possa mudar um pouco o estilo de vivência? E eu também me pergunto por que esse desejo, por que essa curiosidade? Será que hoje, se você é mulher e faz essa pergunta, na vida passada foi homem, tá sentindo saudade do tipo de corpo e o tipo de experiência que estar dentro, né, do evolutório masculino que te proporcionava e vice-versa? Enfim, perguntas que ficam no ar. Se você pode escolher, num primeiro momento eu vou te dizer que não. Por que que não? Porque, na verdade, não é uma questão de escolha. Escolher a próxima vida, ainda que haja escolha sim, mas presta bem atenção no que eu vou explicar. Escolher essas coisas espirituais, vida, entender esse processo, sabe, isso não é como se você estivesse entrando num supermercado, você vê uma prateleira e você vai escolher se você vai levar macarrão, arroz ou feijão pra sua casa. Tipo, não é isso. Mas, você pode fazer esse pedido. E se você tiver mérito, digamos assim, tiver, se você tiver merecimento, você pode ser atendida. Este atendimento, ele é de acordo com a sua necessidade. Na verdade, isso está acima do seu mentor. Os superiores ao seu mentor espiritual, eles vão avaliar se você tem essa necessidade, se uma vida mudando de sexo vai ser interessante pro seu avanço espiritual. Então, tudo é muito estudado. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito com o Filipe, que é o nosso mentor, o quanto cada espírito, cada pessoa que a gente conhece, que a gente tem algum tipo de convivência, é estudado. Quando a gente faz uma mesa branca, as coisas que são ditas, as pessoas que são presentes, o que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. Então, é estudado, o histórico do espírito é levado em consideração. E aí, eles vão peneirar, né? Passar realmente por uma peneira pra entender se tal processo vai ser proveitoso ou não pra determinado indivíduo, pra determinado espírito. Ou seja, pode fazer o teu pedido. Se ele vai ser concedido, vai depender do seu mérito e da sua necessidade. E você mesmo, depois que desencarna, que você está num ambiente espiritual, que você tem um pouco mais de clareza pra compreender a vida que se passou, e às vezes também as vidas que já passaram, se você estiver pronto pra isso, porque dizem que quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo. Nem todo mundo lembra de tudo. Não é bem assim. As lembranças vêm de acordo com o quanto aquele espírito está pronto e passível também de entendimento para as vidas anteriores. Por exemplo, uma pessoa que desencarna e ela é de uma religião que não acredita nisso, e ela é muito... A mente dela, o pensamento dela ainda é muito fiel àqueles dogmas, ela vai passar muito tempo na colônia e não vai lembrar do seu passado. Porque ela mesma se bloqueou. Quando eu falo que regressão de memória praticamente é só você lembrar, é isso. É que nem dizem assim, basta ter fé. Parece que é fácil. Claro que não é fácil ter fé. Claro que não é fácil lembrar do passado. Mas é simples. Só que o simples é sempre muito difícil e árduo. Essa é a minha interpretação. Como eu estava dizendo, você mesma tende, né, a própria pessoa, o próprio espírito ao desencarnar, tem mais facilidade do que quando vivo no corpo físico, tem mais facilidade de compreensão e de entender se ele precisa mesmo vir num corpo diferente. Ele vai ter que ser bastante criterioso com ele mesmo. Então, é simples o processo. O pedido você pode fazer. Você pode pedir muitas coisas. Como dizer, mama, vamos entrar na fila dos ricos. Porque tudo depende da sua necessidade. Porque a necessidade pode ser atendida de várias maneiras. Por exemplo, assim, só pra explicar do mundo de hoje pra entender o processo espiritual. A gente tem necessidade de dinheiro pra pagar as contas. Não é porque você tem necessidade que você vai ser atendido. Você vai ter que batalhar pra aquela necessidade ser sanada. E alguns vão ter que trabalhar muito pra conseguir aquele dinheiro. Outros vão trabalhar menos e vão conseguir aquele dinheiro. Outros, pra atender a sua necessidade, vão jogar sujo pra conseguir. Então, muita coisa levada em consideração. O que você faz hoje, você que quer mudar. O que você que quer fazer algum pedido pra sua vida futura. O que você gostaria que fosse assim, assim, assado. Você acha que você é merecedor mesmo? O que você faz hoje que te dá mérito pra conquistar, pra ser atendido, pra receber determinada bênção. Por quê? Você merece mesmo? Você realmente conhece a si mesmo? Você conhece todo o seu histórico? Você acha que todas as dívidas que você tem, você já prestou conta de todas elas? Você tá quitte e purificado para fazer algum pedido pra sua vida futura? Você mesmo se julga. Você mesmo é que tem que saber. Sem se diminuir, sem se glorificar. Apenas observe. De verdade. É isso, gente linda. Acho que eu respondi a questão. Então, fica aqui o meu pedido pra você curtir o vídeo, como eu disse antes. E claro que eu espero que você aqui nos comentários dê uma sugestão de conteúdo. Deixe a sua opinião também. E uma observação final. Acho que a gente deve pedir coisas. Que a gente deve expor, sim, o que a gente deseja. Porque a partir do momento que a gente expõe aquilo que a gente deseja, nós passamos a ter um pouco mais de facilidade para compreender, para mergulhar em si e compreender se merecemos ou não que determinado pedido seja atendido. E também o lado positivo que eu vejo disso é que quando a gente pede alguma coisa, não precisa pedir o tempo inteiro, né? Ninguém precisa ficar assim choramingando. Mas quando a gente pede, quando a gente formaliza um pedido, a gente passa a ter mais responsabilidade sobre o que pede e até sobre o que vai ganhar na próxima vida. E o ato de pedir, eu acho que facilita também acontecer. Penso eu. Mas antes de abrir a boca para pedir qualquer coisa que seja, saia dessa vida muito agradecida por tudo que viveu, mas o agradecimento não pode ser superficial, não. Que essa gratidão superficial que eu vejo, que não me convence, Se não convence a mim, acha que convence a Deus, pensa você. O quanto você é grato mesmo. Pessoa grata é feliz. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus